Para nós cristãos, o que causou a separação entre o ser humano e Deus foi a mentira que o diabo usou para enganar Eva. A mentira é tão condenável para Deus que é um dos pecados capitais. Não levantarás falsos testemunhos contra o seu próximo. No novo testamento, em João capítulo 8 versículo 4, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O ilustre Valdomiro Santiago é aquele tipo de religioso que não gosta de viver o que fala. Imagina os seguidores dele ouvindo isso do seu mestre. Devem ficar bem confusos, né? Ou já até acostumaram com o jeitão dele em dizer uma coisa e em certo momento outra. No ano de 2020, o Brasil e o mundo passam pela crise provocada pela grave doença respiratória. E Valdomiro, que de bobo não tem nada, aproveitou para lançar a campanha do feijão ungido. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando e semeando na obra de Deus. Semente, setor, uma benção. E não demorou muito e o Ministério Público Federal caiu em cima, o acusando de promover a falsa cura da doença coronga. E em 2021, ainda com a crise da doença respiratória fazendo vítimas, o ex-presidente Lula fez um depoimento e usou o episódio do feijão do Valdomiro. Isso mesmo, a repercussão do feijão foi tão grande que o Lula citou a campanha do feijão do Valdomiro. Vamos ver. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento, não utilizar a lavagem das mãos necessária, Deus vai dizer, peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. E o apóstolo chapelão, completamente indignado, manda uma resposta às declarações do ex-presidente Lula sobre a venda do feijão ungido e alegando que este nunca o convenceu como presidente, pois Valdomiro afirma que nunca votou em Lula. O sujeito vem dizer que eu estou vendendo semente, quem viu isso aí ele falando? Para mim nunca foi presidente. O sujeito que brincou de ser presidente, enganando e destruindo a nação. Que vergonha de ter tido uma pessoa dessas sobre o meu comando no país, que vergonha. É, eu viajei o mundo inteiro envergonhado. Mas não é bem o que parece. É que no tempo em que o Brasil era comandado por Lula, veja o que Valdomiro falou do presidente. E eu falo quantas vezes for necessário. Nos meus quase 50 anos, o presidente Lula é o melhor presidente que esse país já teve. E agora, Valdomiro, Lula foi o maior presidente ou não? O presidente Lula é o melhor presidente que esse país já teve. Ah, ele foi. Para mim nunca foi presidente. Ué, não foi o melhor presidente? A mim o senhor nunca enganou porque eu nunca votei no senhor e nunca compartilhei das suas barbáries, das suas falcatruas. Valdomiro só pode ter memória curta para dizer isso, quando na verdade diz outra coisa. Quer mandar um abraço para o presidente Lula? Que é uma pessoa muito querida nesse país. É porque ele é gente como a gente, né? É um abração, presidente, um beijo no seu coração. Deus nos dê muita saúde, tá? Em nome de Jesus. Eu admiro muito ele. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Agora entrega a sua vida nas mãos de Deus. É. E ele faça o que bem entender. Quem ele pode isso? Você tem entrega nas mãos de Deus. É, vocês entenderam, né? Em Provérbios capítulo 6 do verso 16 ao 19, Deus mostra seis coisas que lhe odeia. Será que o boiadeiro Valdomiro esqueceu de ler esse texto na Bíblia? Só sei que com esse ex-discípulo do Edir Macedo é assim mesmo. Se você gostou do vídeo, capricha no gostei, compartilha esse vídeo com todo mundo e... E aí E aí E aí Tchau, tchau.